Olá pessoal, começaremos hoje com uma série intitulada Quanto Tempo Viveu? Nesta série de vídeos apresentaremos um resumo biográfico dos grandes autores da humanidade. O título do episódio de hoje é Quanto Tempo Viveu Johnny Austin? E conheceremos onde nasceu e onde morreu esta incrível autora, bem como suas principais obras. Vamos conhecer um pouquinho da vida dessa grande escritora? Vamos lá! Se gostarem do vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Nossa aventura de hoje é Quanto Tempo Viveu Johnny Austin? Johnny Austin nasceu em Steventon, Hampshire, na Inglaterra, em 16 de dezembro de 1775 e faleceu em 18 de julho de 1817 na cidade de Winchester, Inglaterra. Viveu, portanto, apenas 41 anos. Era filha de George Austin, paraco anglicano em Steventon, e Cassandra. Era a sétima filha, numa família com oito irmãos e uma irmã, que tinha o mesmo nome da mãe, Cassandra. Essa irmã era também sua amiga e confidente. É de singular importância o fato de nem ela, nem sua irmã Cassandra, nunca terem casado. Ela chegou a se apaixonar por um certo Thomas Lefroy, parente de uma amiga dela, porém, por questões financeiras, não deu certo. O único retrato autêntico que possuímos de Johnny Austin é uma aquarela feita pela sua irmã Cassandra. Sua causa mortes é incerta, mas muitos supõem que tenha sido a doença de Edison, uma doença relacionada às glândulas adrenais, causando uma deficiência dos hormônios adrenais. Porém, em março de 2017, a revista Galileu publicou que sua causa mortes pode bem ter sido por envenenamento acidental por arsênio, pois naquele tempo o arsênio era muito encontrado em remédios, na água e até nos papéis de parede. O mistério em cima da causa de sua morte gerou até a publicação de um livro intitulado A Morte Misteriosa de Jenny Austin, da escritora Lindsay Ashford. Apesar de ter vivido pouco, ela escreveu várias obras. Sua primeira obra foi escrita quando ela tinha cerca de 14 anos de idade. Suas obras podem ser divididas em três grupos. Romances, uma peça de teatro e obras curtas. Pois bem, suas principais obras são Romances, Razão e Sensibilidade, publicado em 1808, que deu origem ao filme de mesmo nome em 1996, dirigido por Ang Lee e escrito por Emma Thompson, que também participou do elenco do filme. Além dela, participaram também Kate Winslet, Hug Grant e Hug Lowry, entre outros. O filme teve sete indicações ao Oscar, mas só levou um, o de melhor roteiro adaptado para Emma Thompson. O livro conta as experiências vividas pelas irmãs Elinor e Marianne, na busca pela felicidade em uma sociedade com regras muito bem estabelecidas. Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, teve várias adaptações para o cinema e TV, sendo a primeira em 1940, mas as que galgaram a maior avaliação da crítica e de público foram a série de 1995 e o filme de 2005. A versão de 2005 teve quatro indicações ao Oscar, mas infelizmente não levou nenhum. É um dos poucos filmes que já vi que segue de perto a história do livro. Estrelaram como par romântico Keira Knightley, como Elizabeth Bennet, e Matthew McFadden, como o Sr. Darcy. Uma curiosidade, o título do livro foi tirado do romance Cecília, de Francis Burney, publicado em 1782. O livro conta a história do romance entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Ele muito rico e reservado, ela bonita, inteligente, mas muito orgulhosa. Emma, publicado em 1815, também teve várias adaptações para a TV e também para o cinema. Dentre estas, uma bem recente, de 2020, sendo um sucesso principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, e muito elogiado pela crítica. A história do livro é sobre, utilizando as palavras de Jenny Alston no livro, Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica. Parece a garota perfeita, não é mesmo? Mas será? Pois bem, mais dois romances publicados postumamente entram na nossa lista. São eles, Abadia de Northanger, de 1817, e Persuasão, de 1818. Ambos se passam na cidade de Bath, Inglaterra. Teatro. Ela escreveu apenas uma peça de teatro intitulada Sir Charles Granson, escrita provavelmente entre 1791 ou 1792, mas só foi publicada em 1980. É uma comédia em cinco atos inspirada no romance de Samuel Richardson. Obras curtas. Suas principais obras curtas são Lady Susan, escrito em 1794 e publicado em 1871. Juvenilha, ou Obras da Juventude, que possui várias obras da autora que foram escritas entre os seus 12 a 20 anos. Amor e Amizade, que foi publicado em 1790, cujo título em inglês possui um erro ortográfico, Love and Friendship, ao invés de Love and Friendship. Este erro não ocorre apenas no título, mas também no decorrer do texto. A História da Inglaterra, publicada em 1791, é um pequeno texto sem muitas pretensões, cujo título completo é História da Inglaterra, do reinado de Henrique IV até a morte de Carlos I, por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante. Quase que o título é maior do que o texto da obra. Brincadeira, gente. Bom, pessoal, teve outras obras, mas vamos ficar com estas aqui. Agradeço por terem assistido até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem, caso não sejam inscritos ainda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.